A operação de monitoramento e cadastramento dos moradores de rua em Pato Branco foi realizada ao amanhecer desta quinta-feira. As equipes do Depatran, Secretaria Municipal de Ação Social, Conselho Tutelar e Polícia Militar, saíram da sede do terceiro BPM com o dia amanhecendo. Os alvos seriam 12 locais já previamente cadastrados, imóveis públicos e privados que, abandonados, estão sendo utilizados como dormitório pelos moradores de rua da cidade. Os depósitos da antiga Telepar, no bairro Jardim Primavera, foi um destes locais. No interior, encontraram os moradores de rua dormindo. Este se recusou a ir para a casa-abrigo. A secretária de Ação Social, Cleusa Tioqueta, falou sobre a ação realizada. O intuito desta primeira ação nossa realmente é fazer a abordagem de identificação. Tivemos sucesso já, já conseguimos convencer as pessoas de nos acompanhar e vamos dar os encaminhamentos necessários para aqueles que estiverem dispostos nesse primeiro momento já aceitar a ajuda. E quais são os possíveis encaminhamentos? Nós temos o SOS Vida, nós temos aí a equipe da saúde que já está fazendo a identificação para aqueles que aceitarem o atendimento de saúde, de internação, que são os casos mais graves, também estarão sendo feitos. E principalmente identificando de onde que essas pessoas são, se elas são de Pato Branco, se elas são de outros lugares e aí fazer os encaminhamentos. Então, nesse primeiro momento, casa de passagem e SOS Vida e na sequência, então, internação. Outro local visitado pela Força Tarefa foi a antiga sede do Grêmio Industrial Pato Branquense, na Baixada Industrial. No local, foi encontrado um morador de rua que aceitou ser conduzido ao albergue Bom Samaritano. A polícia militar atuou na segurança das equipes da prefeitura com o apoio necessário. Tive a oportunidade de conhecer as instalações da casa de passagem, quando realizamos uma atividade no bairro sudoeste, com uma pessoa que estava precisando, uma senhora que estava precisando de auxílio. Tive a oportunidade de conhecer e as instalações são muito boas, cama, local adequado, alimentação. E estamos aqui apoiando esse trabalho para que as pessoas tenham ciência, que tem esse local disponível, tem vagas disponíveis lá. E o que a gente percebe muitas vezes é que algumas não gostariam de ir por causa de questão de vício, principalmente em bebida alcoólica, algumas drogas. Acabam não querendo ir para um local mais sadio, vamos dizer assim, por essa questão, por ter acesso à bebida, por ter acesso a outras substâncias.